Eu tenho uma posição favorável à política chamada de pacificação, apesar também de não gostar do nome, e pacificações na história do Brasil não foram resultados muito positivos de populações mais vulneráveis. Mas, por exemplo, eu visitei o Morro da Formiga, três meses depois da pacificação que eles ocuparam o Morro, nem estava pronta a unidade, era o capitão Carvalhais, se não me engano, convidou a gente em Constituição para conhecer. E a política de pacificação tinha pouco mais de um ano e pouco, era em 2010. E quando cheguei, a primeira coisa, eu cheguei antes da comandante, ela saia de outro local, na sede improvisada da UPP na época. Continua improvisada em alguns lugares. É, essa é outra questão. E eu fiquei muito entusiasmado, porque quando ela chegou, até o carro não era caracterizado, a criançada, eu tenho fotos disso, que não pede que não dá para mostrar, juntou em volta dela, do policial paisano que estava ao lado dela, todo mundo, tia, 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 era outra coisa, me animou muito, me animou demais aquilo ali. E nós andamos a comunidade inteira, é claro que havia devido a segurança, porque a gente sabe que o processo de ocupação, ele não, por grupos criminosos, ele não cessa, ele não cessa com a ocupação da polícia. Isso que eu acho um duplo risco. Mas, assim, me deixou muito animado. O que a gente vê, é a falência exatamente, porque aí, vamos lá, o Estado, ele está se omitindo a esse processo. O secretário de Segurança, o governador, fala como se a responsabilidade não fosse dele. toda vez que a polícia, que a polícia comete algum excesso, alguma falha, ou, desculpe o tempo, uma atrocidade, ele fala, não, a polícia é retardado, é de extinção, bandidos, não sei o que sei lá. E quando o policial também sofre uma outra atrocidade, como essa que fizeram com o Leandro, porque aí a gente quer discutir se é espiral de violência, porque acaba, esses lados que não são lados, se auto-exterminando, também o Estado, como se não tivesse responsabilidade, fala, não, é um absurdo, a sociedade tem que se dignar, e esse pessoalzinho de direitos humanos não fala nada, não vai nem no inteiro. Vai sim. Só não fica batendo panela. Tem uma diferença. A gente acompanha, mas não é para bater panela, a gente está ali para ir na casa da pessoa para acolher. É uma coisa que eu admiro muito na Flávia. Aqui é uma coisa que a gente se identificou desde o início. Às vezes não é a grande política pública. Às vezes é baixar e escutar a pessoa naquele momento, tem toda a relevância no mundo.